Foi circunstancial. Penso que sim, penso que sim. Será Pepe a jogar no eixo. Cláresma para Macarty. Primeiro remate do jogo. Grande cruzamento de Cláresma. Sobre o lado direito. Olha na área, Benny Macarty. Faz o rodopio, Macarty. A perder-se depois perante três adversários. Atenção do João González. Não consegue dominar. Tinha tudo para fazer o golo, Gilberto. Ele pede-se. Barreira com muita gente. Aí está Carlos Martins. Por cima. Percebeu que podia ter rematado primeiro. Estava isoladíssimo. Mas era também um lance difícil. Atenção, Pepe caiu. E depois recuperou. E é sendo um erro tremendo de Pepe. E David ficou a ver. É, ficou a ver quase. Se é possível nestas situações. Aí está Carlos Martins. Será remato direto? É, Vitor Bahia a defender. É o primeiro remate perigoso do Sporting. Carlos Martins, 25 minutos. Bahia responde para Canto. Vai lá João Moutinho para marcar o pontapé do Canto. E agora com este lance, com este remate e a defesa de Bahia, cresceu também o entusiasmo dos adeptos do Sporting. São espinhosa de marcar Deco. Andou a jogar o árbitro. Atenção, Lietzan isolado. Pepe chega primeiro. Lietzan pede mão. Pede mão. Pede mão. E Pepe podia fora de jogo de Lietzan. E o árbitro, no meio de tudo isto, vai dar lançamentos. Eu fico com dúvidas em ambas as jogadas. Se não haveria fora de jogo de Lietzan, pareceu-me a ver. E se não terá havido mão de Pepe. Intencional. Aqui temos o lance de Pepe. É a mão. A mão de Pepe na bola. Aqui há a falta de Pepe. Aqui está. É dentro da área, em cima da linha. É penalti. Fica por marcar um penalti. E não parece haver fora de jogo. Em linha com o penúltimo defesa. Atenção, que pode chegar lá em Vida antes de Bahia. Excelente Bahia. Que grande erro de Ricardo Quaresma. E o Sporting tomou completamente contra o jogo. Atingi-lo. Com ou sem intenção é o que vamos ver. Aquilo abriu o Sporting dos braços. Para saltar. Para saltar. Interpretado da forma duas vezes. Outro gol. Bola de Assunção. A colocar em Rui Meirelles. Mais rápido que Carlos Martins. Bacardi pode marcar. Grande abraço do Ricardo. É a grande situação de golo de todo o jogo. Bacardi isolado. Não bate o Ricardo. E ninguém acreditava que Bacardi poderia falhar este golo. Meio estádio estava em pé. A outra metade à espera de se levantar. O banco do Porto também já levantado para poder festejar o golo de Bacardi. Mas a bola não entrou na baliza de Ricardo. E parece que o jogo vai ficar 0-0 até o intervalo. E estava em fora de jogo Bacardi na altura de passe. Mas Sublinhos... Por vontade própria. Sublinhos. 3 homens do Sporting em aquecimento, Manoel Fernandes Silva. Justamente. São as primeiras escolhas da equipa de... E atenção ao Sporting que pode marcar. Bahia! Bola desviada em Raul Meirelles. Bahia evita o golo de Caneira. Lúcio González. Raul Meirelles. Pode dar para Quaresma. Atenção que pode ser perigoso lá do Porto. Quaresma cruza. A cair o jogador de Porto ainda Adriano. E o corte de Caneira no momento... Para já a responder a Caneira para o Porto. Marek Tchê a bater. Não sei o guarda-rede. Centro de ano. Grande defesa de Ricardo. Falhou o primeiro Ricardo. E emendou a seguir. É uma defesa. E continua toda a gente sentada no banco do futebol do Porto. Bola Meirelles a cruzar. Ricardo afasta. Excelente Ricardo. Tenta chegar ainda em canto para o Porto. É ui. Mais uma excelente intervenção. Estou nove no interior da área. Agora também Paulo Assunçá. Pepe a tirar com perigo. Para quem estava do outro lado. Do lado oposto à baliza de Ricardo. Ficou a ideia, Hugo Silberto, de que a bola teria mesmo entrado. Levantaram-se. Levantaram-se. Esses milhares de adeptos do futebol do Porto. Que estão no topo norte deste estádio do Dragão. Eu vi que estão precisamente à minha frente. Do outro lado do campo levanto. Olga. Em busca de David na área. Pedro Emanuel vai deixar a bola bater. David tenta chegar. E antecipa-se a Vítor Bahia. Por falar em hesitações. Lietzen, exatamente. Este é um erro também do Vítor Bahia. Por falar em hesitações. Esta podia ter valido golo a Lietzen. É, mas o Vítor Bahia queixa-se ali. Julgo ele de qualquer coisa. De alguma falta do Lietzen. É falta, é. Lietzen. A mão na face de Vítor Bahia. É, ele falou com um... De alguns jogadores. Um espaço que desfrutam alguns jogadores. Atenção, Adriano. E o remate ao posto. Grande situação de golo. Um passo tremendo de luto. Jogo. Ah, Pinto. Nani agora a ganhar vantagem sobre Raul Meirelles. Vai ser remate. Ainda há finta de Nani. Raul Meirelles a ganhar. E o árbitro vai dar amarelo ao André. Para o Nani. Sinceramente, não parece que há falta. Mas também não parece que Nani não tivesse que cair. Poderia perfeitamente. O Nani não se... Interceptar o lance com a mão. E atenção a Bozingua que tem um amarelo. E assumiu aqui o risco. Que era ver o segundo. O Algario Bencrença entendeu que... Não deveria mostrar o segundo. Pois não está. No momento de passe não está. É bem jogado agora por estes dois jogadores de Porto à esquerda. Beny McCarthy não chega. De resto, Beny McCarthy pura e simplesmente não tem existido. Por muito mérito também dos defesas do Sporting. Atenção contra o ataque do Sporting. Três contra dois. Três contra dois. Nani para David e o corte de Bozingua. Mal Nani. Substituição. Já estamos na segunda parte do prolongamento. Contra-ataque do Sporting. Rodrigo Otanho. Está fresco. O remate. Passa não muito longe da baliza de Vítor Bahia. E não deixa de ser curioso. Primeiro porque a equipa de Porto não criou qualquer perigo em 15 minutos. Depois porque o Sporting tem três jogadores mais frescos do que o Porto. Marek Tchê e Nani. Marek Tchê deixar a bola bater no relevado. A perder para Nani. Pode marcar o Sporting. Lietzson. Gol. Sporting Lietzson. Imperdoável o erro do Marek Tchê. Infalível Lietzson na pequenária. Aos 109 minutos a 11 do fim do prolongamento. O Sporting marca. Valeu a frescura física de Nani. E não perderam a jogada com o Marek Tchê. E a servir Lietzson. Um delírio dos adeptos do Sporting. Manuel Fernandes Silva. Neste estádio do Dragão com muitos adeptos do Porto. Sentiu-se agora a força do Leão. Muitos adeptos do Sporting. Milhares que estão aqui neste estádio. Levantaram-se. Gritaram um golo. Com eles gritou também Ricardo. E todos os elementos do banco do Sporting. Paulo Bento. Todos os suplentes. Todos os responsáveis pela equipa leonina. Festejaram este golo que vai dando vantagem à equipa de Alvaro. Mas tenho a ideia que aquilo que se ouviu mais foram os assubios dos adeptos do futebol do Porto. Não perdoa o erro de Marek Tchê. Os adeptos do Porto assobiam muito. Ainda não pararam de assobiar. Com o Adrián se reagiu de imediato. E agora chamou um dos jogadores que estava a fazer exercícios de aquecimento. Vai entrar o Gualmeida no Porto. 10 minutos para o fim do jogo. Lietzson. O Norte onde estão as duas claques do Sporting. Aí sim se vai fazendo muita festa. Apesar de ainda cair muita chuva. Nova substituição no Porto. Vai entrar Ivanildo. Amarelo para Rolmeirelles. Amarelo para David. É, tem andado pegado já. Confusão, muita confusão. E está ali um jogador que está absolutamente transtornado. Que é Lúcio González. Com o Caneira. E não deixa de ser estranho que Lúcio González e Caneira costumam ser dos jogadores mais tranquilos. De um lado e do outro. Também se estranha. Eu tinha referido já várias vezes. Estava a ser um jogo viril. Muito disputado. Mas com os jogadores a portar. Aqui está a repetição do que se passou. Isto vem do lance de atrás. Agora Caneira interfere. Lúcio também. Está ali a razão dos dois. E foi necessária uma ajuda dos bancos suplentes para serenar os ânimos. Coadrem-se também. Alguns elementos do banco do Sporting dirigiram-se àquela zona do terreno para tentarem acalmar os jogadores de uma e de outra equipa. E Caneira também viu o amarelo. Mais um. Não. O Caneira não viu. Não viu. Há um cartão vermelho no jogo. Era isso que eu ia dizer. Se não seriam expulsos. E foi mesmo. O amarelo. Caneira. Caneira não joga os últimos sete minutos de jogo. Vai entrar Ivanildo do lado do Porto. Será que sai mais um defesa? E o Porto fica a jogar com o Petro. Estão seis homens. Sete do Porto na área. Quaresma. Cruzamento. Desvio. E o golo. Benio Macarty impacta o jogo para o Porto. Benio Macarty ao centro. Livro para o Sporting. Uma das últimas oportunidades para chegar ao golo. Dois minutos de compensação. Bahia. Creio que a bola ia para a barra. Bahia afastou. Seis seis em cantos. Um a um em golos. Um a um em vermelhos. Um a um em vermelhos. Eu não sei se a bola não ia mesmo lá para dentro. É isso. Aí vai. Quer do lado do Porto. Quer do lado do Sporting. Mas houve uma alteração. Porque primeiro Ricardo preparava-se para ser o primeiro a tentar defender. João Moutinho contra Vitor Bahia. Com o jogador do Sporting, vai o jogador do Sporting. tudo nos pés. Por chegar ao final da taça, Lisandro contra Ricardo. Gol! O Porto está na final.